Tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog, seu canal automotivo do youtube Bom eu acabei de abastecer o carro né, eu tô pensando em fazer uma média agora né, eu acabei de fazer um vídeo Inclusive mostrando o consumo da BMW andando no modo Eco Pro né, que eu já tenho feito aí já nesses mais de um mês rodando com ela Sempre usando o carro no Eco Pro, eu vou tentar fazer uma média de consumo andando no modo Comfort Pra ver se dá muita diferença, porque de desempenho né, o modo Eco Pro o carro fica bem amarrado, fica bem limitado né O giro fica ali até 2000 RPM, ele já troca né, não sei quando você tá subindo um morro que você precisa dar um pouco mais de pé O pedal do acelerador fica muito mais, vamos dizer assim, você tem que pisar muito mais pro carro responder Já no Comfort, qualquer ladinho o carro já arranca com força mesmo né Então eu vou tentar fazer uma experiência aí, de tá usando a BMW aí no modo Comfort Pra ver se dá muita diferença no consumo né Mesmo porque o carro tem um negócio interessante aqui Deixa eu passar o dedo aqui, mostradores Onde que é aqui, eu tenho um atalho aqui do Efficiency Dynamics aqui Aqui, Efficiency Dynamics Ele dá o gráfico ali de consumo Eu resetei ele, ele dá as médias de todas as vezes que eu resetei Já dá uma, duas, três, quatro Mas acho que ele deve ter um histórico Foi mais de quatro vezes né Que eu já venho abastecendo o carro e resetando E aí toda vez que eu uso o odômetro e reseto Ele computa como se fosse uma média de consumo né Ele tem dado ali uma média Tudo bem que agora ele tá calculando a média de eu andando com o carro Eu acabei de abastecer o carro Então ele tá dando uma média meio que instantânea ali Do que eu tô rodando já na rodovia Ele tá dando 11.6 Ele tava 10 aqui Mas aí ele dá Você quer ver? Deixa eu ver esse aqui mesmo Eu vou tentar fazer Porque ele depois faz o comparativo do modo Eco Pro Com o modo Comfort né Pra ver ali Olha lá, ele dá vários gráficos ali De picos de aceleração Acho que a câmera não deve tá pegando né Depois eu mostro direitinho pra vocês Mas eu vou tá fazendo aí pra ver Se dá muita diferença De consumo andando no modo Eco Pro e no Comfort né No fórum da BMW eu vi o pessoal falando que Basicamente não dá diferença E que se der a diferença é mínima E que o pessoal não curte muito rodar no modo Eco Pro né Porque o modo Eco Pro ele deixa o carro bem amarrado mesmo E a galera que compra o BMW quer dar umas pisadinhas Eu como uso mais na cidade Acaba que não dá pra você toda hora ficar pisando né Você vai acabar é só gastando gasolina mesmo É lógico que é gostoso acelerar ela De vez em quando é muito bom dar umas pisadinhas nela né Mas eu como uso mais pra ir pro trabalho e tal Então é aquele uso urbano mesmo É o uso rotineiro né Não fico botando ela na pista pra acelerar Não fico brincando de racha nem nada né Tô um pouquinho mais tranquilo nesses últimos dias Então eu vou começar a fazer aí É o primeiro vídeo que eu tô fazendo Depois eu devo postar um outro vídeo no final né Do tanque né Que eu acabei de colocar 22 litros né Abastecer os 100 reais que eu sempre abasteço Eu sempre gosto de pôr 100 reais Que dá os 22 litros Porque assim o posto que eu tô abastecendo agora Eu já vi que o carro aceitou e tal Não teve problema nem nada Mas dependendo do posto aí Se você encher o tanque e der um problema Gasolina adulterada né Dê pau no grupo propulsor Que é comum nessa BMW Quando você abastece com combustível adulterado E aí eu ficar com o tanque inteiro De gasolina adulterada no tanque E aí eu auto no prejuízo Então eu vou rodando de pouquinho em pouquinho né Porque 22 litros pra mim dá pra rodar Até que bastante né Dá pra rodar 200 e poucos quilômetros Então eu vou fazer esse vídeo pra vocês pessoal Espero que vocês gostem Se é a primeira vez que tá vendo Se inscreve no canal Clica em gostei Compartilha Favorita Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Tchau tchau Tchau